Conhece pessoas que estão fazendo uma coisa e de repente começam a fazer outra? Conhece pessoas que sabem que tem que fazer aquilo durante o dia, mas dá uma enroladinha, deixa pra depois? Conhece pessoas que precisam ter mais foco? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar duas estratégias pra você ter mais foco hoje. Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e esse tema só foi possível ser gravado porque você deixou o seu comentário aqui no canal no YouTube e pedi muitas, mas muitas, muitas, muitas pessoas pediram esse tema foco lá no Instagram. Então se por acaso você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link pra você e se você é novo aqui nesse canal do YouTube, pode se inscrever porque tem muito conteúdo pro seu desenvolvimento, psicologia aplicada na prática. Ah, se inscreveu? Clica no sininho porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Tema de hoje, foco. Por que que muitas pessoas não tem foco? Na verdade elas tem, mas é muito foco, sabe assim? Ela começa a fazer uma coisa, ela faz outra, e até que ela faz bem feito, até que ela faz direitinho. Mas é uma demanda de energia que gera muito sofrimento. E aí ela pega o chicote e fala assim, eu não tenho foco, eu não tenho foco. Calma. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que gostam de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Mas se isso te faz sofrer, a gente precisa direcionar o seu foco naquele momento pra aquela atividade. Então conta aqui pra mim nos comentários. Você é dessas pessoas que gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ou não? Você é daquela que faz uma de cada vez? Coloca aí. Muitas coisas ao mesmo tempo? Ou uma de cada vez? Eu quero saber. Primeiro passo pra você desenvolver foco é justamente esse. Você ter autoconhecimento. E autoconhecimento é você saber de você, é você saber o que tira a sua concentração. É você saber o que dá concentração pra você. É você saber o que tira seu foco. É saber o que te coloca no foco. Quão maior for seu autoconhecimento, maior é a sua chance de ter sucesso na sua vida. E sucesso não quer dizer que tudo deu certo, não. Mas sucesso quer dizer que você está caminhando rumo ao seu objetivo. Segunda técnica que eu quero falar pra você, primeira, foi autoconhecimento. A segunda é você buscar se desenvolver a todo momento. Por exemplo, se você respondeu a primeira pergunta, o que tira o seu foco, você já sabe o tipo de coisa que você tem que tirar o acesso a você. Vamos imaginar que você está aqui assistindo a esse vídeo, mas a TV tá ligada. E aí a TV tira o seu foco quando você tá buscando se desenvolver. O que você precisa fazer? Desligar a televisão. Vamos imaginar que você está estudando, tá lá com um livro na sua mão estudando. Mas o seu WhatsApp tira o seu foco. O que você precisa fazer? Tirar o seu celular, pôr ele mais longe de você. E aqui eu vou te dar uma dica em relação ao WhatsApp. Olhe em momentos estratégicos do seu dia. Senão você vai ficar olhando o WhatsApp o dia inteiro e ele vai roubar o seu tempo. Gostaria que eu falasse mais nesse canal sobre gestão do seu tempo? Deixa aqui nos comentários, hashtag gestão do tempo. Inclusive, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, pode deixar. Porque o seu like, o seu comentário é o que me dá gás pra continuar esse canal. E eu digo pra mim mesma, Gi, você está no caminho certo? Continue. E aí eu continuo aqui trazendo conteúdo pra você. Foco, coloque a sua energia naquilo que realmente vai trazer valor pra sua vida. Foco, coloque a sua energia naquilo que vai fazer você crescer. Foco, coloque a sua energia naquilo que vai trazer você mais próximo, vai te colocar mais próximo do resultado que você deseja pra sua vida. Foco é decisão. A qual momento? A todo momento. E aí, qual decisão você vai tomar agora pra ter mais foco? Um beijo. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.